Meu motorista particular me levando na rodoviária. Pegar mochilinha, malinha, tudo pronto. Até breve, São Paulo. E bora, menina! Cheguei na rodoviária, peguei um ônibus lento. Olha só o que tem. Aguinha, a gente põe o cinto de segurança e põe o encosto dos pés. É bom pra se hidratar bastante. Deita a cadeira pra ficar bem confortável. Fecha a cortina, a privacidade, cobertinho e travesseiro pra você ficar bem quentinho. Tchau! Fala, galera. Inligada aqui no canal. Se você não conhece, eu sou a Bárbara. Bem-vinda, Béliu Feira. Galerinha, já curte, curte muito. Eu quero churro de like. Se inscreva em casa se você não é inscrito. Opa, fica de ator. E ative a minha espécie para receber tantos vídeos aqui do canal. Galerinha, esse vídeo de hoje é muito importante. Que a gente vai anunciar quem vai ser o grande vencedor do Projeto 60 Dias no Foco. Que vai ganhar R$1.000 de suplementação na Bárbara de Suplementos. Além do meu press kit especial do livro Belas Receitas 2.0. Que lançou hoje, dia 7 do 4. Estou muito, 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 muito feliz. Eu fiz esse livro com muito carinho, com muito amor. Não sei se vocês viram o último vídeo. Eu deixei um pouquinho lá do meu processo criativo, do livro e do guia de emagrecimento. Que eu fiz em conjunto também. Vocês me pediram muito, né? Os desafios de todos os dias aí do Projeto 60 Dias no Foco. Muita gente não conseguiu participar no começo. E vai ter a oportunidade agora de ter passo a passo de como que foi os 60 Dias. Todas as dicas. Tudo para ajudar vocês a evoluir até um melhor físico. Eu estou muito feliz com a evolução de vocês. Eu queria deixar aqui meus sinceros elogios. Porque as evoluções ficaram muito boas. Vocês realmente ficaram muito focados. Eu tenho certeza que esse Projeto 60 Dias no Foco ajudou vocês a evoluírem. Não só fisicamente, mas também mentalmente. E eu espero que as receitas também que eu compartilhei com vocês tenham ajudado também no processo. E é isso. Vai ter o lançamento do Bela Receita 2.0 e o lançamento do Guia de Emagrecimento. Vim de São Paulo ontem. Cheguei aqui, já me acomodei. Estou aqui penando. Selecionando os últimos. Já selecionei três pessoas. Agora faltam mais duas. Que é aí os cinco melhores. Os cinco melhores evoluções. Eu, Vitor e vocês. Lá no meu Instagram vão me ajudar a escolher. Esse vídeo a gente já vai revelar o grande vencedor. Então, se você não me acompanha no Instagram, você está perdendo. Aqui no hotel tem uma academia muito legal. Hoje eu treinei de manhã aqui. Gostei desse equipamento de perna. Até praticamente só tem equipamento de perna em um pulle. Mas muito bom os aparelhos. Gostei. Estou aqui no quartinho. Quartinho e cama. E aqui tem a mesinha. Aqui tem um negócio normal. Já acomodei minhas coisas. E é isso. Lembrando, galera, que no lançamento do e-book, eu vou estar sorteando um de vocês para ganhar um press kit também. Então, além do vencedor do projeto 60 dias, um de vocês ainda tem a chance de ganhar o press kit especial do Bela Receitas. O primeiro que adquirirem o e-book vai conseguir assistir uma videoaula exclusiva que eu fiz para vocês, beleza? Da receitinha bônus para vocês. Gente, mas esse livro está muito lindo. Eu vou mostrar um spoiler. Será que eu mostro? Ah, eu vou mostrar. Eu vou mostrar porque eu estou muito animada. Ainda falo com umas alterações. Vou mostrar aqui um spoiler do Guia de Emagrecimento. Olha isso aqui, galera. Gente, é porque eu estou muito animada. Porque vocês não sabem o sofrimento que vai fazer. Eu batalhei dia e noite, dia e noite, para ficar tudo perfeito, galera. Porque os senhores que trabalham comigo até me odeiam, porque tipo assim, eu sou muito chata. Eu sou muito chata e eu já pedi desculpa para todo mundo. Véi, eu quero que fique perfeito. Eu quero que fique perfeito para vocês. Eu dou meu máximo dia e noite. Eu fico 100 horas, dias sem dormir. Mas eu quero que vocês sintam cada detalhezinho, cada pedacinho com muito amor e com muito carinho. Eu não quero uma coisa mais ou menos. Não quero. Eu quero que tudo seja especial. Eu quero que tudo seja muito lindo, tudo muito vivo, sabe, vibrante. Eu quero que, sabe, ai galera, é uma satisfação muito grande estar realizando isso. Eu fico muito emocionada. Não é fácil, mas eu testei. Foram dias, foram horas testando receitas e testando. Vitor que sabe, porque ele que come as receitas ruins. Eu vou aprimorando até chegar àquele final. Ai, vou mostrar aqui. Nossa, já chorei tanto. É porque tudo que a gente se dedica muito, com carinho, sabe, com você entregar a alma para fazer. É muito lindo de ver o resultado final, sabe. E eu tive muitos profissionais que me ajudaram no meio do caminho. E eu só tenho que agradecer mesmo, porque se eu não fosse a ajuda da minha equipe e tudo, eu não conseguiria, galera. Véi, você não precisa fazer tudo sozinho. Então, tudo bem, sabe. Você tem que ter pessoas que você confie, que você consegue trabalhar junto para tornar tudo mais especial ainda. E olha que resultado maravilhoso, galera. Nossa, eu fico feliz demais. A Camila arrasou no design. Minha irmã arrasou nos desenhos, velho. Ela fez com tudo tão carinho, tão amor. Tive a Lu e meu irmão que escreveram agradecimento. Tive a Carla que me ajudou no suporte do Guia dos 60 Dias no Foco, como assessoria, me ajudando em tudo. Galera, é muita coisa. É muito trabalho. Eu não canso de trabalhar. Meu pai fala assim, Bárbara, calma. Você não dorme, você não freia. Calma. Mas eu faço tudo isso por vocês também, galera. Eu quero entregar o melhor pra vocês, sabe. Não vou chorar. Não vou chorar. Mas eu tô muito emotiva. Enfim, galera. Olha. Olha como tá lindo. Eu vou mostrar só um pedacinho. Só um pedacinho. Olha só, galera. Olha só. Ai, esse desenho maravilhoso que minha irmã fez. Ai, tem muita coisa. O livro tá muito lindo. Tudo, tudo, tudo. O Guia, eu escrevi dia após dia. Tudo pra ajudar vocês a evoluir. E a ter um estilo melhor de vida. É isso, galera. Vou lá agora selecionar um de vocês pra ser o grande vencedor. Bom, gente. Tô aqui personalizando cada um dos nossos funcionários. Que vão ganhar uma lembrancinha da barata suplementos de Páscoa. Como eu tô aqui essa semana, tô todo com a minha lado, gente. Gente, eu comprei vários chocolatinhos pra fazer um kitzinho. E eu acho tão legal, sabe? Além de você, né, presentear seus funcionários, sua equipe. Faz parte da sua vida, né? No dia a dia. Presentear com um presente mesmo. Chocolate ou enfim, o que seja. Eu acho legal ter uma mensagenzinha, um recadinho. Então, por isso, ó. Eu pego aqui a sacolinha separada. E fazendo as recadinhas e agradecendo cada um. Vou fazer isso com todo mundo que tá trabalhando com a gente. Eu acho que é muito importante também. Espero que eles gostem, né? Aproveitando que essa semana eu vou estar aqui. Eu consigo entregar pra alguns pessoalmente. Alguns não. Mas o meu dia eu vou entregar. Eu tô doida. Eu tô com uma louca. Tô tomando meu Waze aqui da Growth. Que eu trouxe na viagem. Trouxe esse isolado aqui de chocolate. Tô na correria. Se não bater tempo de cozinhar aqui, ó. Só faz no shakezinho. Não deixa de tomar proteína. Eu selecionei três pessoas. Três evoluções. Vou selecionar mais duas. Vocês vão me ajudar a escolher lá no Instagram. Já avisei pra todo mundo. O Vitor também vai me ajudar. A gente vai escolher a melhor evolução. Ainda nesse vídeo vocês vão saber quem foi o grande vendedor. Mas eu tô tipo assim... Gente, as evoluções foram muito boas. Eu tô muito orgulhosa de vocês. Tô muito orgulhosa mesmo. Esses 60 dias no foco foi muito bom, sabe? Eu vejo que foi muito bom pra mim. Eu vejo que foi muito bom pra vocês. Vocês tiveram uma bela evolução. Não só do físico, mas mentalmente. Eu vejo pelas conversas lá no grupo. E as mensagens lá no direct. As mensagens aqui, véi. Há tantas mensagens positivas que vocês me mandaram aqui no e-mail. Não tem como eu agradecer isso. Como eu retribuir isso. Então, tipo assim... Por isso que eu tô fazendo essa seleção tão bem escolhida. Porque eu sei que o esforço que cada um teve. A dificuldade. Ai, eu queria ter gente de premiar todas. Mas não tem como. Então é isso. Vou selecionar aqui. Boa sorte, hein? Bom, galera. Fazer o meu cardzinho aqui. Visteira legal. Olha como que a academia aqui é legal. Tem muita coisinha. Vamos ver se eu consiga aí ter tempo de gravar um videozinho pra vocês. Eu espero que sim, de treino. Mas acabei de selecionar aqui as pessoas grandes, escolhidas. E antes de mais nada, eu queria falar pra você não ficar triste. Se você não foi um dos cinco selecionados. Se você não conseguiu chegar até aqui. Você tem que ficar muito orgulhoso, sim. Foram mais de duzentos inscrições no resultado final. Tivemos uns vinte por cento só que conseguiram mandar a evolução. Então, sinta-se orgulhoso por chegar até aqui. Por ter mandado a evolução até o final. Se você não mandou por algum motivo. Achou que não foi bem. Eu só tenho que falar aqui pra você não desistir. Continue. Continue o processo de emagrecimento. Não desista. Confie em você e no seu potencial. Eu tô muito, muito orgulhosa de todo mundo que mandou a evolução. Queria prevenciar todo mundo mesmo. Antes de mais nada, vou deixar aqui passando as melhores evoluções. Pra depois falar quem foi os cinco melhores desses aí. Então, segue aí as melhores evoluções pra vocês. Tchau. 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 Pessoal, é o seguinte. Eu tava aqui na Barata Suplementos. A gente tá saindo daqui. E eu vou direto pra um lugar muito especial. Que eu vou dar um kitzinho pra uma pessoa muito especial também. Estou terminando de montar o kitzinho. Eu vou dar esse kitzinho pra pessoa. E ela vai cozinhar junto comigo e junto com minha mãe. Vamos ver aí se ela vai gostar do kit. Vamos ver se ela vai conseguir fazer a receita comigo. Que eu vou tá ensinando pra ela. Eu vou tá ensinando pra você junto. E eu espero que elas gostem de fazer a receita. Vejam como é fácil e simples de fazer. E como vai ficar muito saboroso e muito gostoso. Então, vamos por secos os dedinhos aí. Eu tô ansiosa pra ver as pessoas especiais. Minha vózinha. Então, vai ser minha mãe e minha vó cozinhando junto comigo. Oi, mocinha. Olá. Se apresente pra galera do canal. Eu sou Nívia Martins. Mãe da Barata. Trocar de roupa, vó. Você tá maravilhosa. Não tem nada. Se apresente pra galera. Você é a minha vózinha linda. Como você se chama. Jurassi. A vó tá tímida. E essa é minha mãezinha Nívia. Sabe o que a senhora vai fazer agora? Ah, não sei. Vai fazer uma receita junto com a minha mãe. Que lê. Eu vou ensinar vocês uma receita. Antes, antes, antes. Tem uma caixa especial pro senhor. Vamos ver se a senhora vai gostar. Vamos pegar um presentinho. Nossa. Ela ganhou. Olha. Nossa, eu tô criando. Deixa eu abrir. Ai, a fita linda, hein? Hum. Nossa, olha. Ai, que lindo. E doce, que ouro. O álbum. Ai, ai, ai. Que maravilha, gente. Olá, tudo bem? Está sentindo esse cheirinho? Ô, Ibuki. É bela receita. Está no forno. Mais de 15 receitas, faltam... É que, é que, é o quê? Errei essa palavra? Fitness. Fitness. Rápidas e práticas. Para te ajudar no estilo de vida mais saudável. A espera está quase no fim. Edição especial do... Ibuki. Ibuki. Bela receita com calorias e macros. Enquanto isso, já estou te mandando uns mimos que você usará multiuso até breve. Com carinho, equipe, belas receitas. Uhul! Que chique! Ó, no kitzinho... Que chique, né? Tem aí a forminha... Hã? Uma calda... Hã? Tem a tá... Ó, a colherzinha... Hã? Colherzinha? Hã? Chique! O copo... O canudo... O canudo... E... A luminha! Eu vou ensinar vocês duas a fazerem uma receitinha, beleza? A gente vai ter três ingredientes só. Então vocês vão ver que é super fácil de fazer e vai ficar muito gostoso. Então bora? Bora! Meninas, é o seguinte... Vocês acham que é difícil fazer uma receita fitness? Você acha que é difícil, vô? Não! Você acha que não? Ah, gostei da resposta! Vô, vô tá mais esperta! Vocês duas são as minhas maiores inspirações, tanto na cozinha, tanto na vida e em tudo, né? Sempre me ensinaram muitas coisas da vida, é muito aprendizado e eu só tenho que agradecer pra vocês duas, tá? E agora é minha vez de ensinar uma coisa pra vocês. Então bora? Eu vou ensinar pra vocês hoje a fazer o Muffin Fit, tá? Eu sempre faço com vocês lá no canal, no Instagram, nas outras redes sociais. Então eu sei que vocês gostam bastante e hoje eu vou reproduzir com vocês e com minha família. A gente vai precisar de três ingredientes. Já anotem aí, ó, banana, whey protein, isso, e pasta de amendoim. Pasta de amendoim. Isso! Esses daqui que a gente tá usando, galera, ó, da Gros Suplementos, whey isolado, se você tiver um normal pode ser também. E esse daqui, não, sem chocolate box, sabe por quê? Esse whey aqui, ó, já é sabor chocolate, então não vai precisar, não vai precisar de nada mais, nem adoçante. A pasta de amendoim já tem o doce o suficiente, porque às vezes a gente fica acrescentando coisas demais e sem necessidade. Não fica nutricional e nem saudável pra gente comer no dia a dia. Então a gente fazendo outros tipos de receitas, é bom pra senhora, é bom pro Pedro, né, que o Pedro mora com a vovó. Galera, é o seguinte, vocês falam assim, nossa, vovó já falou assim. O que você falou, avó? Eu tenho uma outra banana aqui. Tá, eu tenho uma banana mais bonita. Mas é o seguinte, quanto mais madurinha, melhor, porque fica mais docinho. Então fica muito mais gostosa a receita e também a consistência vai ficar bem melhor. Primeiro, picar essa banana. Picar. Beleza? A banana é redondinha ou quadradinha? Tanto faz. O que vai importar é a gente, porque a gente vai amassar ela e levar no microondas. Então pode ser picadinha, tá? Picadinha, rodelinha, tanto faz. Tá. O mais fácil aí pra gente. Pode ser assim, redondinha, né? Pode. Ou pode ser assim? Assim tá ótimo. Tá, né? Mamãe, você vai pegando pra gente um pouquinho de água filtrada, tá? Vários pouquinhos. A gente não vai cobrir tudo. Aí, assim tá ótimo. Sim. Mais ou menos uns 50ml de água. A gente não põe muita água, avó, porque senão ela vai ficar muito líquida e não vai formar o bolinho que a gente quer que forma, tá? Sim. Agora a gente vai levar pro microondas por um minuto. Isso, por um minuto. Você tem balancinha aí, Vão? Tem. Então, ó, vamos pegar a balancinha que a gente vai precisar. Por quê? Quanto mais preciso, melhor. Beleza? Olho, colher, não é uma medida exata. Como é uma coisa fitness, que a gente tá preocupado com calorias e macros, é bom a gente medir. Vão, vó, aumentando o foco. Você também vai, mãe? Sim, com certeza. Tem que fazer as receitinhas. Tem que puxar a orelha, porque ela já foi nutricionista e ela tá falando que vai começar essa dieta em um ano. Nada melhor do que você começar com as receitinhas, Cetinha, certo? Com certeza. Ficou pronto. A gente pode retirar lá. Tá cheirando, ó. Agora, a gente vai pegar um garfo e amassar ela. Banana amassada. Agora, a gente vai fazer o quê? Colocar o whey protein, tá? Whey protein, vó, você sabe o que é o whey protein? Não. É um suplemento alimentar. É isso aí. É um suplemento alimentar. É um suplemento de proteína? É, vocês sabem. É aí. Então, o que vocês vão fazer? Zera a balança, liga ela. Aí, você vai colocar isso aqui em cima, tá? Porque a gente vai pesar aí dentro. Isso. Aí, você vai pesar 30 gramas do whey. Aí, tem que ficar bem proteico. Isso aí, o whey, ele vai ajudar a criar consistência. Ah, 22. Tem que ser quanto? 30. É, a gente vai pegar aqui 30 gramas dessa parte de amendoim. Esse sabor aqui é o de chocolate branco. Então, vai ficar uma mistura legal. Chocolate branco com o de chocolate normal. 30 graminhas, vó. Ah. Ó, cuidar com a colher é muito, hein? É? Ai. Vamos ver. 13, 14. Ó, passou. Vamos tirar um pouquinho, que aí, senão vai ficar só gordura. É bom a gente pesar, porque senão fica no olhômetro e a gente acaba passando demais. Porque, às vezes, uma colher de um é diferente da colher do outro. Então, vão sempre tomar cuidadinho. Tentando, tá ótimo. Não, tirou um pouco. Isso, perfeito. Agora, a gente vai misturar com vontade. Com a colher. Com a colher. Mistura com vontade. Agora, a gente vai misturar, misturar até ficar bem homogênea a misturinha, tá? Nossa senhora, vai ficar delícia, hein? Já misturou bastante. Isso, ótimo, perfeito. Tá, né? Tá ótimo, assim. É bom que a gente não colocou muita água, então não ficou muito líquido. Ainda dá pra ver com umas partículazinhas da banana. E assim vai ficar mais gostoso ainda a receita, beleza, mãe? Sim. Eu quero você fazer, hein? Isso, ó. Vamos pesar. Vai ser umas duas graminhas. Vamos colocar lá. Não tem pouco, né? Põe um pouco. Isso. É só um pouquinho mesmo. Eu trarei já. Galera, como é muito leve, mas é uma colherzinha dessa aqui cheia. Agora eu vou misturar e a gente já vai pôr nas forminhas pra levar pra airfryer. Tá. Essas forminhas aqui, ó, são tudo de silicone, então você leva diretamente ou na airfryer ou no forno, tá, galera? Mistura bastante, ó. Isso, ótimo. Tá vendo como ele já dá uma crescidinha? É. E a gente vai levar na airfryer. Se você não tiver airfryer, galera, você pode usar o forno convencional. A gente vai usar só 10 minutinhos, tá bom? Só? 10 minutinhos, 180 graus. Se for forno, a gente vai pré-aquecer 15 minutos e colocar por 30 minutinhos, tá? Uhul. Entendeu, Sérgio? Distribui bem aqui, pra poder assar direitinho. Isso. Uhul. Aí a gente coloca lá, 180 graus. Só espera e depois enfeitado. Vai ficar excelente, você vai ver. Aí ficou bonitinho. Apitou ali. Vamos tirar. Uhul. Ó, até se desbordou. De tão grosso que tá, que bonito. A gente vai enfeitar aqui, ó, galera, com pasta de amendoim mesmo. Você pode enfeitar com goto de chocolate, granulado, morango, o que você tiver aí, beleza? Tudo é questão de equilíbrio, beleza? Então faça com cuidado, faça com amor, faça com carinho, que vai dar muito resultado, beleza? Aí, ó, desenformar o bom desse formato de limpa, galera, que não agarra. Então, ó, fica fácil em tirar. Minha avó me perguntou, não, mas isso pode ir no forno, pode ir na airfryer? Porque, às vezes, a gente nem sabe, né? Esse formato de silicone é tão prático, vó. Você vai ver. Você vai pegar e vai... Se você pegar e fazer, você vai ficar fazendo isso aí, ó, sem parar. Porque fica fácil, rápido e ainda fica um resultado super gostoso. Agora a gente vai colocar um recheinhozinho pra ficar bem saboroso. E vamos experimentar, né? Tem que experimentar. Experimentar e dar nota. Ó, galera, que legal. Então, prontinho, o muffin da vovó e da mamãe. Chegou a hora de experimentar, galera. Mamãe vive pra experimentar sem a parte de amendoim. Vó, você vai querer com a parte de amendoim ou sem? Sim. Então bora experimentar. É. Escolhe um bem bonitão aí. Vai experimentar também? Vai experimentar um. Vamos, galera. Fofinho. Gostoso? Delícia. Fofinho. Maravilhoso. Tá de parabéns, hein? Deixa eu ver, ó. A consistência ficou certinha, gente. Parabéns! 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 Pedrão, óleo doce e experimentado. Hum, saudável, né? Uhum. Hum. Vovó e mamãe fizeram, hein? Bom. Qual que é a nota? Um... 39. É. Ó, vamos ver se elas acertaram na receitinha. Hum. Não? Passar de guardar mesmo. 10. 10, 10, 10. Parabéns. Ficou muito bom. Pedrão, o que você falou aí? Vai ter que repetir. Ah, eu falei que eu nunca comi um tão bom quanto esse. Ah, então o 8 vai aumentar pra 10? Vai. É. Foi tão corrido que eu nem mostrei meu look que eu queria mostrar pra você. Três. Sainha. Sainha short. Minha cortezinha. Daí, tia. Bluzinho. Vai dentro. E... Pratinha, botinha. Agora, galera. Nossa senhora. Hoje foi pauleira. Cansadona. Ó, tô aqui. Já tenho meu favorito. Eu vou falar pra vocês. Já tenho do Vitor. Vou mostrar o print pra vocês. E já tenho favorito da galera. Véi, foi muito difícil a competição. Mas foi muito acirrado. Tipo, ficou acirrado entre duas pessoas. Um homem e uma mulher. Então, foi bem difícil. Porque a galera teve uma função muito boa. Eu fiquei muito orgulhosa mesmo de todo mundo, sabe? Então, agora, a gente vai dar o resultado final do projetinho 60 dias no foco. Eu fiquei muito feliz de fazer esse projeto. Vocês não estão entendendo. O tanto que eu me emocionei lá no começo. O tanto que eu me emocionei todos os dias vocês fazendo. Vocês me motivando também, sabe? Nossa, isso pra mim não tem preço. Esse prêmio aqui eu vou dar com muito orgulho. Nossa, eu espero que a gente faça mais projetos, sinceramente. Porque foi muito legal ver a evolução de todo mundo. Vocês reproduzindo também minhas receitas. Pra ajudar vocês a evoluir. Eu fico muito, muito feliz. Eu acho que... Não sei. Acho que eu tenho uma motivação a mais também, sabe? Eu acho que eu tenho um propósito. Eu consigo ajudar vocês também, sabe? Eu consigo fazer com que vocês tenham vontade. Que vocês tenham vontade de evoluir. E eu acho muito lindo isso. E não é só pelo prêmio. Porque teve muita gente que participou do projeto também 60 dias no foco. Que nem tinha mandado lá a atualização pra ganhar o prêmio. Tá tudo bem. Só queria evoluir junto com a gente. E foi muito legal ver isso. Enfim, vamos olhar aqui. Passar as últimas chances aqui da galera, ó. Bárbara, 26 anos. 58 quilos pra 53 e 400. Bárbara evoluiu bastante. Bárbara evoluiu bastante o físico, ó. Principalmente nessa região aqui da barriga. Dessa frequência ali da barriga. Aqui na perna também, ó. Dá pra ver que emagreceu bastante. Aqui no lateral também, ó. Ela não tá estufando a barriga, tá? Dá pra ver que a postura dela tá bem legal. Aqui nas costas parece que foi o primeiro que ela teve evolução. Mas ela emagreceu muito frente e lado. Essa foi a nossa primeira. Nossa segunda foi a Gabriela. A Gabriela já tem uma massa muscular boa. Gabriela, 23 anos. Ela tava já, parece que, num estado de bulking, né? Até conseguiu aí emagrecer bastante também. A parte da perna deu uma definição. A barriga também deu uma definição. Lateral, costas. Olha como que já dá pra ver aqui, ó. Os músculos dela. Aqui é na região aqui do culote também. Emagreceu bastante. Parabéns pela evolução também. A Lucinéia. Muito bom também. Lucinéia, 42 anos. 69 quilos pra 61. Olha só a diferença aqui da coxa. A Lucinéia evoluiu muito nessa parte. Do abdômen. Aqui tá trincada. 42 anos. Fiquei muito orgulhosa da Lucinéia. Olha o lateral. Olha o lateral. Rejuvenesceu 10 anos. Olha o que que fala que a mulher tem 42 anos. Meu Deus. Olha aqui. Olha as costas da Lucinéia. Já falou. A Lucinéia foi minha favorita. Já falei. Já falei. Já falei. A Lucinéia foi minha favorita. Eu botei nela. Olha só, velho. Ela tem 42 anos. Olha a evolução que ela teve. Olha a força de vontade. O ânimo pra evoluir. Eu paguei pau nisso mesmo. Eu fiquei muito orgulhosa. E também ela teve participação mais ativa no projetinho dos 60 dias em foco. Comentário, Instagram, Telegram, tudo. Direct, normal. Não que os outros não tiveram, mas tiveram pouco. O Carlos também teve participação bastante. A evolução dele foi muito boa também. Mas teve o pessoal reclamando um pouco da postura dele dessa lateral. Físico da frente é indiscutível, né? O Carlos teve uma evolução muito boa. 77 quilos pra 71 quilos. O Vitor ficou em dúvida entre a Lucinéia e o Carlos, tá? E o público ficou em dúvida entre três, tá? Então já vou falar pra vocês aqui. Mas olha só. O Carlos teve uma evolução muito boa. Olha só a definição dele. Deu pra ver que ele tava muito focado. Todos os dias postando, marcando. Ele também teve uma participação muito legal. Teve muito comentário achando ruim da falta lateral dele. Que ele parece que estufou um pouquinho a barriga. Mas eu não vi muito problema. Porque a evolução dele tá nítida. Tá de parabéns. E por último, o Gabriel. Ele teve uma evolução muito boa também. Ele foi um dos que tinha gordura abdominal um pouco. Mas ele emagreceu de 113 pra 107. E foi surpreendente. Porque olha aqui. Olha essa evolução principalmente lateral, galera. Olha aqui. Nas costas não teve tanta. Mas olha aqui. Antes e depois. Que ele fez ao contrário, né? Olha a lateral. Olha o estufado da barriga. E ele mandou aqui certinho, tá? Eu postei as duas fotos pra vocês verem. O Gabriel também teve uma evolução muito boa. Galera, o público ficou em dúvida nesses três últimos que eu falei. Antes de mais nada, queria agradecer a Bárbara e a Gabriela, que foram as primeiras. Elas infelizmente não ganharam o projeto, mas elas foram entre as cinco melhores. Então parabéns, Bárbara. Parabéns, Gabriela. Vocês foram demais. E o público ficou em dúvida nesses três últimos. O Gabriel, o Carlos e a Lucinéia. Como o público empatou nesses três, eu já falei meu voto. Que eu votei na Lucinéia. O Vitor teve um outro voto. Tipo, esses dois aí são os que vão dar mais impacto. O antes e depois que a pessoa vai olhar e falar. Caraca, foi muito resultado. A pessoa bate o olho e vê que evoluiu na hora. Eu batendo o olho assim, foram os dois que mais evoluíram, na minha opinião. De impressionar, tipo, batendo o olho. Eu de todos aí, eu acho que eu votaria na loira. Na melhor evolução. Acho que foi o que deu mais impacto aí, eu olhando. Galera, o Vitor tava muito em dúvida também. Ele ficou em dúvida entre o Carlos e a Lucinéia. E a gente entrou no consenso que a Lucinéia é a grande campeã do projeto 60 Dias no Foco. Parabéns, Lucinéia. Tô muito feliz por você. Tô muito feliz por todos vocês que participaram. Mas Lucinéia, grande vencedora do projeto 60 Dias no Foco. Parabéns. Eu tô muito, muito, muito animada. Muito feliz por você. Você ganhou R$1.000,00 de suplementação na Barata Suplementos. Repito, R$1.000,00 de suplementação na Barata Suplementos. Já entra em contato aí com a gente, tá? Chama lá na Barata Suplementos se você é merecedora desse prêmio. Eu conversando com o Vitor, a gente entrou no consenso que a gente vai premiar uma outra pessoa com uma bonificação, uma bonificação de R$250,00 na Barata Suplementos também. Lembrando que a Lucinéia vai ganhar um press kit especial do e-book pela receita que tá lançando hoje. Lucinéia, grande campeã de R$1.000,00 de suplementos. E o Carlos também pela evolução muito foda. Ganhou R$250,00 de suplementação também, beleza? Parabéns todo mundo que participou. Tô muito feliz. Todo mundo. Tô feliz com todo mundo. E é isso, galera. Beijos. Chupa de likes. Só tem que comemorar agora, beleza? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Para essas receitas e outras receitas saudáveis, rápidas, fáceis e gostosas, tem que ter no primeiro link da inscrição. Clique no primeiro link na descrição, tá bom? Já é o lançamento oficial do Belo Receitas 2.0 para receitas saudáveis, gostosas, fáceis e nutritivas para vocês. Então clique agora no primeiro link na descrição. É isso aí. Cupom especial, cupom pra você, cupom bar. E se você quiser um kit desse, igual o da vovó, seja um dos primeiros a adquirir o Belo Receitas. Vocês vão ganhar o kitzinho, o press kit especial do Belo Receitas 2.0. Além disso, também vai vir uma calda zero de chocolate para vocês. Além das forminhas, o canudinho, a taza para vocês reproduzirem. Muitas receitinhas fitas aí também, beleza? Bem-vindo, ó... Beleza! Obrigado.